Lembre de falar alto então, mas senão a gente perde o vídeo, mãe Não importa o negócio desse com a turma, fazer perder o vídeo Deixa eu dar risada, mas é sério Oi, fubazada! Nós dois juntos, vai Vai, nós dois juntos, vai Oi, Ana aqui, mãe, vai Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, olha quem que eu trouxe aqui Uma experimentadeira finíssima De as coisas Como vocês mandaram pra mim, o feijãozinho do Harry Potter Eu trouxe a mãe aqui Pra poder experimentar com nós O desafio é a mãe e eu acertar os sabores A mãe não sabe qual é o sabor ainda dos feijãozinhos Ó aqui, ó Vocês mandaram no vídeo te abrindo as coisas Tá a caixinha aqui Parece um mastigato, ó Bom, pra vocês que não conhecem o feijãozinho do Harry Potter Eu vou falar pra vocês os sabores que pode ter aqui dentro Eu tô lendo aqui embaixo do bastidores Pode ser banana, pimenta preta, mirtilo Sabor tatu de nariz Sabor algodão doce Sabor cereja Canela Chujeira Minhoca Nunca comi minhoca Sabor de cera Nunca comei cera Sabor de grama Nunca comei grama Sabor de maçã verde Mais um mesmo Gota de limão Marshmallow Ovo podre Não Salsicha Salsicha Sabor de sabonete Tutti frutti Sabor de melancia E sabor de gomito Esse é o sabor que pode ter, gente do céu Então, vamos fazer o seguinte Antes de começar a experimentar os feijãozinhos Se inscreva no canal, gente do céu Inscreva no canal Se inscreva, gente Não seja coração peludo Eu trouxe a mãe lá dos Estados Unidos Pra ajudar a experimentar esse feijãozinho Ela tava super ocupada na sociedade Cuidando da vida dos outros Quem já tá inscrito Aperte o sininho pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo Dá joinha É isso Aperte O joinha e o sininho E vamos experimentar agora o feijãozinho Ó, vou abrir aqui junto com vocês então, gente Ó lá Caixinha que bonita Minha mãe tá com sonata Uma abrição de boca Que eu acho que jogaram o quebrante dela Pensando no sabor do feijão Ai, Jesus, qual será que a mãe vai pegar? Ó Cheiro não tem, mãe, ó Ó, vou despejar aqui pra vocês verem E dá uma misturada aqui Vou dar pra mãe começar então Ó, vocês tão vendo? Tudo em sabor tá aqui Vai, mãe, pega um Fale alto Ai, Jesus Vai, fale, Lô, vai Ai, Jesus Fale alto, mãe Ai, Jesus Mãe Eu tô falando alto Não tá falando alto Escolhe um Ai, mãe, já tá gemendo Tem que falar alto Ó, vou experimentar aqui Que cor que é? Mostra isso É o vermelho Sabor do que? Cereja Ai, que sorte Cereja Sabor de cereja? É, mas ela pegou o vermelho Já, acho que ela já imaginou Deixa eu pegar um aqui agora, gente Pra mim Eu vou pegar um verde Ó, esse daqui Você acha que é limão? Acho que é limão Deixa eu ver o sabor disso aqui Vamos ver Cereja Cereja? Vamos ver o meu Eu acho que é limão Tá gostoso isso aqui Eu tenho desconfiança que seja limão Até agora eu tivemos sorte, gente Nossa, mas é gostoso, né, mãe? Pegue outro Lembre de mostrar pra isso primeiro Não vai pôr na boca já Deixa eu ver O marrom Que sabor que vocês acham que vai ter, gente do céu? Como, amor, vai ver? Eu acho que é pimenta Vamos ver É, pimenta É pimenta? Pimenta Tá muito ardido? Não Mas é pimenta Pimenta Meu Deus do céu Ai, chegou a guau Os olhos da mãe Pimenta Ai, senhor, que medo A senhora pegou o marrom? Essa cor, tem Eu vou pegar Eu vou pegar o azulzinho, então, vai ver O azulzinho Nossa, eu tô sentindo o cheiro da pimenta daqui Parece que a mãe tá mastigando um dedo de moça É que nem as cabritas que mastigavam o pimenta na casa da tia Elza lá Vamos ver esse aqui O que que é? Ai, sabor de sabonete Parece o que? Ai, é o não O azul claro Puro sabor de sabonete Hum, nossa Parece que eu enquei um looks luxo dentro da boca Pera, deixa eu pegar o negócio Vamos pilar Mas eu ia sair Nada, tem que ver a cor que você pegou Pra eu não pegar O azul claro é o sabonete Mas até a cor é de sabonete, gente do céu Ai, gente, vai torcendo Porque a mãe tá escolhendo um ali Você pegou desse aqui? Não Eu peguei esse azul claro Aqui, ó Fica alto, mãe Eu sei Aqui, ó Ah, sabe, mas não tá falando Qual a cor que é esse? Branco Ai, gente, que sabor que vocês acham que é? Um branco puro Você fez o nó no papo contrário Sabor que é, mãe? Que céu Sabor de... Mendoim Ai, mentira Que a senhora pegou de mendoim É, é aqui, ó Nossa Eu peguei do ruim A mãe só tá pegando o bão Sabor de mendoim Mendoim puro Gosto de mendoim Esses da cor mais estranha Eu não quero nem ver Deixa eu pegar esse daqui Esse verde escuro aqui, ó Parece um... Não quero remédio pra dor de garganta Vou experimentar esse aqui Vamos ver Vamos ver Que sabor? Melancia Ai, eu tive sorte Que delícia Um sabor bem de melancia Daquelas bem maduras Escorre, mãe Tem que falar alto Ó Como, vai ver? Que sabor de sabonete Sabor que é? Calu Ai, eu tô curioso Sabor de chicrete Sabor de chicrete? Ai, mãe, que sorte Sabor de chicrete De tutti-frut ou hortelã? Tutti-frut Fala alto, mãe Tutti-frut Ai, meu Deus Ó, vou pegar outra Eu tô com medo Eu vou morrer Ó esse aqui, gente Do que vocês acham que é? Ai, eu vou experimentar Vamos ver Ai, já senti um sabor ruim Que é o sabor da poeira Que tem debaixo da cama, mãe Pega Ai, nossa Mesma coisa quando Passa carro Deixa a gente comendo poeira Na estrada É a mesma coisa Aquele sabor Escorre, mãe Mais um Eu tô torcendo pra mãe Pegar o sabor de vomito Pra daí ver Vamos lá, deixa eu ver Olha, só já pegou Só já tem que pegar o vermelho Ela pegou o vermelho Porque ela acha que não é Sabor do que? Cereja Ai, ela já sabia Aquilo vermelho é de cereja Não valeu, mãe Pode pegar o outro Pode pegar muita cor Não, mãe Saiu de cereja Não tem pegado Não falei Falou Só foi o primeiro Pegou de cereja Olha, mãe Tá escolhendo pelas cores bonitas Deixa eu pegar esse aqui Ó O laranjadinho aqui, ó Cheio de raspa vermelha Deixa eu ver 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 Ai, querendo os pai É ruim Ah, é alguma coisa podre Ah, eu não sei Calma, é assim? Ai, mãe É uma coisa bem podre Eu acho que é feijão podre Ai, credo Eu tô torcendo pra mãe pegar o sabor de gomito Vai, mãe Escolha No certo não era a mãe O olhar Verdinho Cana Não é sabor de cana Não tem pra ver Verde cana Ah, verde cana Não falei sabor de cana Verde cana Experimenta pra ver Sabor do que? Não dá pra descer rápido Não dá? Mas é gostoso ou é ruim? Gostoso É lá, gente É gostoso Ó, nós vamos fazer diferente agora Porque a mãe tá escolhendo pela cor Eu vou chacoalhar aqui A mãe vai escolher Sem olhar A cor que vier vai ter que comer Porque a mãe tá louca e desperta Eu tô vendo se ela escolher pela cor Vai Que nem aquela brinca É, eu sei primeiro que eu tô comendo na boca Eu vou pegar um então É? Ó Eu vou comer esse aqui É o mesmo que eu peguei? Não é ruim É o destino Vamos ver Eu acho que é do mesmo Eu acho que é limão Não tem gosto de limão Mas gosto do que? Não tem Tem que falar alto Não dá pra descer o gosto do que tem de limão Não tem Ai, um gosto estranho Eu acho que é maçã verde Não é também Não? Ué, só não é decifradeira de sabor? É, mas isso aí eu não sei o que é Gosto do que tem Maçã verde não é Ó, mãe, não pode olhar agora Você ouvi ou você pegou? Não, eu não olhei Estica a mão Só a turma que vai ver Só não pode ver Olha lá Só a turma que tá vendo qual que a mãe tá pegando Pegou? Que cor? Deixa eu ver Um amarelinho Branco É, um branco com amarelo Olha lá Me doí Ai, eu não acredito A mãe tem sorte Olha, mãe Não pega os ruins Só eu que tô aqui Suspirando, gemendo e chorando esse vídeo Ó, vou pegar aqui O seu e a Esse aqui Ai, o amarelinho Não, esse de frente Senão eu não peguei, mãe ainda Amarelinho e cheio de pintinha verde Vamos ver Ai, meu Deus Eu tô com medo Tem que falar alto, mãe Não dá, mãe É igual que cor O mesmo Deixa eu ver É, ó Eu vejo daquela hora É Firmando, vai ver É, não A cor Que sabor? Vinduí Ai, a mãe Tá pegando só o seu vinduí? A sorte tá sondando Tá sondando Maybe Tá sondando Ai, a mãe só pega sabor bão Eu aqui Comendo só porcariada Deixa eu ver, ó Pegar aqui, ó Seu e a Ai, o vermelho Esse aqui é cereja Vamos ver Não Isso aqui é canela Canela? Hum, que gostoso Cheirou canela Nossa, eu adoro canela Hum, que delícia, gente Esse aqui eu tive sorte Mas eu quero ver a mãe Pegar o sabor de gomito Mas peraí A mãe tá logo pra sondar Vai, mãe Estica a mão lá Vira a cabeça Pessoal, não pegue um Que cor Olha lá, amarelinho Pimenta Pimenta Que sabor que é? É um tipo de uma planta Cheio de raiz e planta Você que não é capim? Deve ser Deve ser Ai, mas a mãe não pegou os ruins ainda Capim até que vai, né? Já na hora do desespero Deixa eu ver aqui um pra mim Ó, não goiá Ó, é um amarelinho Vamos ver esse Ai, mãe do céu É o gomito Nossa senhora Ai, che... Gente Só não sei pegar ruim? Sabe quando a gente tá com ânsia E comer o macarrão E sortar tudo o macarrão Fica aquele gostinho na garganta Ai, o de gomito é por esse gosto Vai, mãe Tem mais de gomito? Não, de gomito acabou Olha lá, mostre É um cinza Mas o que que é? Pimentado Sabor de pimenta? Mas não é ruim Eu falo, a mãe tem sorte Pimenta Nossa, eu acho que a gente tá comendo tudo Esse aqui, ó Só esse daqui que eu não experimentei, mãe Vou pegar mais um de cada Ó, um cinza Vamos ver Tá aí Pimenta Pimenta do reino, não é? Nossa É pura pimenta do reino Parece que eu tô mastigando Quer dizer, eu tô mastigando Não é ruim, né? Mas é... Nossa, é bem apimentado Meu Deus do céu Nossa, mãe Apimenta demais Você joga tudo? Eu, o meu, como tudo É, a senhora só pegou os bão É, bão, peguei apimentado Peguei de tudo Não, o gosto ruim A senhora não pegou Na última rodada Tirei os gostosos dali Agora é impossível que a mãe se dê bem na vida Não, pode olhar Vira a cara lá Estica a mão Vai Pegue um verde Sabor do que? Tem gosto de... Dua raiz Não sei o que Outro capim? Onde? Fondina vai comer capim? Onde? Onde? O que eu sou vaca? O último aqui Olha, peguei esse aqui Marralzinho Ai, parece feijão Não, mas esse parece feijão cozido Nossa, mãe, eu não sei Experimenta aí, você vai ver O mesmo do meu? Gente, parece feijão cozido Eu dei do mesmo pra mãe pra ver Ai, credo Feijão cozido, né? Feijão cozido Sabe feijão? Só que sem temperar Só feijão, né? Olha, gente do céu Pois a mãe se deu bem no vídeo Só pegou sabor gostoso O gosto de feijão, mas não tem tudo isso Dá pra servir pra visita Gente, esse é o vídeo de hoje, ó Pra mim é tudo beleza, ó A mãe teve sorte hoje Eu queria que a mãe tivesse pegado os ruins Ela não pegou Olha, ela tá pegando de cereja agora Mas é gostoso, gente Os gostosos são uma delícia Agora os ruins É só sorraso antes de dentro Eu não peguei nenhum Gente, eu espero que vocês tenham se divertido Eu espero que vocês tenham gostado Dá like Verdade, gente Foi custo caríssimo pra trazer a mãe aqui Então vocês deixam bastante like Vocês tragam mais gente pro canal E se der bastante visualização Eu trago a mãe de novo aqui Pra ajudar a experimentar as coisas Que tá lotada as coisas pra experimentar Tô com gosto do vomito na boca Credo, parece que eu lembi uma comida do chão Aqui do lado tem dois vídeos assisti Assista um dos dois Obrigado por ter nós Obrigado, gente do céu Deus abençoe tudo isso aí Deus abençoe E sorria sempre, gente do céu Você pode tá com gosto ruim na boca É só chupar um pirulito Que nem a chiquinha, né? Que nem o Kiko Que nem o Kiko Tchau, tchau.